Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês pessoal 6 brigadeiros mais vendidos vou mostrar pra vocês o tamanho da caixinha que eu uso pra colocar vou mostrar como eu monto, quantos que vai, qual que é a medida do brigadeiro e gente, fica aí que o vídeo tá top, top, vocês vão amar essas receitinhas com apenas duas massas você vai fazer muito brigadeiro pra vender e lucrar muito e no final do vídeo eu vou falar quanto que eu gastei e quanto que eu vou lucrar também gente, vamos pra receitinha? então agora vamos começar aqui pelos cremes, que são duas receitas de brigadeiro eu vou começar pela receita de beijinho com essa receita a gente vai fazer vários brigadeiros eu tô usando aqui gente, uma lata de leite condensado meia lata de creme de leite e 100 gramas de coco pessoal, vou colocar a mão aqui só pra mostrar pra vocês olha que legal, esse coco aqui gente é da marca mais coco mas você pode procurar aí outra marca de coco que seja úmido e adoçado eu só vim olhar aqui a marca dele úmido e adoçado cuidado gente, pra não pegar um coco que tenha açúcar tá bom? se você pegar um coco que tenha açúcar junto com aquela que você enxerga que você vê um coco, você vai acabar estragando essa receita tá? então ele tem que ser esse coco bem macio que não tenha aquelas gruminhos de açúcar no meio tá bom? então agora a gente vai deixar aqui no ponto de brigadeiro pronto gente, olha, já tá em ponto de brigadeiro ó, como ele tá caindo em grumos, ó ó os grumos grandes, né? bem firminho eu gosto do meu brigadeiro de beijinho assim, gente ó, macio e firme, tá? olha como ele fica bonito com essa marca de coco, né? então agora eu vou colocar no refratário e cobrir com um plástico, alimentício, um papel filme e vamos pro outro agora, gente, pro creme de brigadeiro vai ser o brigadeiro, né? nós vamos usar uma caixa de leite condensado uma caixinha de creme de leite tô usando 20% gordura, tá? se você não achar o 20% pode usar o 17%, tá bom? então eu tô colocando aqui mais gordura que é a manteiga, né? e uma colher e meia de chocolate em pó 50% cacau, tá? eu vou passar um fuê aqui só pra dar aquela misturadinha pra não ficar gruminhos de cacau, tá? a manteiga é opcional se você não quiser colocar manteiga não precisa, tá? pode usar margarina também né? que às vezes a pessoa tem dúvidas se pode usar o margarina ou não aí depende do chocolate 50% cacau se ele for um chocolate muito forte tem que usar uma colher só, tá? depende a marca que eu compro essa marca aqui é cobertop esse chocolate 50% cacau depende a marca que eu compro ele é bem forte então eu tenho que usar só uma colher, tá? então se quiser ir colocar uma colher e depois verificar e colocar mais um pouco se não tiver do teu agrado é melhor, né? então agora eu liguei aqui acendi o fogo e vou deixar ele ficar na consistência de brigadeiro, né? no ponto de brigadeiro, tá gente? então vamos lá vamos agora mexer aqui até ele ficar no ponto de brigadeiro gente, olha que brigadeiro mais lindo lindo, lindo mesmo, gente olha isso olha só que brilho, né? já tá prontinho, tá? eu procuro deixar sempre quase que no mesmo ponto, gente do beijinho, tá? olha como eles estão iguais pra gente poder como a gente vai juntar beijinho com brigadeiro então eles vão ficar bacana pra gente bolhar, tá? agora eu também vou colocar no refratário e cobrir com papel filme olha então, gente eu coloquei aqui, né? nesse refratário cobrir com plástico alimentício e o brigadeiro também, tá? então agora eu vou deixar esfriar aqui por mais ou menos uma horinha depois de uma horinha eu vou levar pra geladeira pra ele ficar bem firminho porque eu quero enrolar hoje ainda, tá? ou você pode deixar aí de um dia pro outro fora da geladeira e quando você for enrolar já vai enrolar direto não precisa levar pra geladeira pra enrolar tá bom? então, gente presta atenção nessa mesa pessoal agora eu vou ensinar pra vocês de sabor por sabor que eu vou fazer qual a caixinha que eu vou colocar a forminha que eu vou usar pra colocar esse brigadeiro quantos que vai render quantas caixinhas rendeu e eu vou falar pra vocês quanto eu gastei e quanto que eu vou cobrar na caixinha tá? então eu vou começar gente eu vou gravar de sabor por sabor tá? depois eu vou preencher todas as caixinhas vou voltar a mostrar pra vocês quantas que rendeu e quanto foi que eu gastei tá? e quanto que vai render pra mim também de lucro pessoal eu tenho essa caixinha aqui que é a famosa caixinha que eu uso né? eu sempre vendo nela aqui na minha cidade eu cobro 25 reais essa caixinha com 24 brigadeiros tá? o brigadeiro se você for colocar por exemplo um granulado mais gourmet pode cobrar mais tá? então assim gente ó essa caixinha aqui tem 18 por 12 né? 18 de comprimento e 12 de largura eu não vou deixar ali na descrição talvez não deixe mas se você prestar atenção no vídeo ela tem 18 por 12 tá? é olha só que legal ela vem essa tampinha né? talvez pessoal vocês não acham essa caixinha mas você pode achar aquelas caixinhas transparentes da Galvão no Peque né? eu tenho aqui pra mostrar pra vocês só que essa aqui é menor tá? ela tem uma caixinha dessa que ela é maior que também cabe 24 tá bom gente? porque assim eu já cheguei a vender nessas caixinhas quando eu não quando estava em falta aqui eu vendia naquela outra e dava certo a mesma coisa e ficava bem firminho também tá? é então eu vou agora a gente é mostrar pra vocês o creme né? depois eu coloco também um adesivinho e tal e eu vou fazer essas caixinhas pra vender vou fazer aqui pra mostrar pra vocês esses 6 brigadeiros que vendem muito gente vende muito com 2 receitas você vai faturar aí muito dinheiro gente então eu eu tenho aqui o brigadeiro olha que lindo que ficou gente ó o brigadeiro né? maravilhoso ficou esse brigadeiro né gente? ó eu vou fazer o brigadeiro agora e aqui tá o beijinho só pra mostrar pra vocês como que ficou essa receita aqui ó super gourmet super maravilhosa né? olha gente que beleza né? então eu vou deixar pra cá esse beijinho aqui e depois eu vou trabalhar com ele agora eu vou trabalhar gente com o brigadeiro e o chocobal então assim o brigadeiro e o chocobal são dois brigadeiros que não podem faltar tá bom? são dois brigadeiros aí que vendem muito muito geralmente eu não faço todas as caixinhas que eu vou vender iguais às vezes eu faço elas todas iguais às vezes eu dou uma sortida nelas né? eu faço uma diferente da outra porque a cliente gosta de escolher a caixinha também então a forminha que eu tô usando gente é a forminha da reiki tá? ó marca reiki vamos jogar perto aqui ó forma preta número 5 da marca reiki número 5 tá? eu gosto muito 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 gente de usar preta preto e amarelo pra fazer assim quando é pra pronta entrega ou quando a cliente não me pede tá? a forminha eu vou fazer então aqui gente brigadeiro de 15 gramas tá? então geralmente eu faço esse aqui de 12 gramas 12, 13 gramas quando passa no granulado ele fica 15 gramas tá? ó ele não é um brigadeiro muito grande ele não é um brigadeiro enorme tá? então ó gente esse tamanho já tá ótimo né? dá pra faturar muito gente pelo menos aqui dá pra faturar né? tem gente que comenta né? nos vídeos deixei nos vídeos falando que cobraria 30 se você consegue cobrar 30 reais a necessidade 30 35 né? então faça isso gente aproveita ali e às vezes a gente ganha na quantidade de caixinha que vende né? é melhor vender 20 caixinhas do que vender 5 pra mim né? particular agora fiz aqui ó 4 pessoal eu se eu fosse você ficava até o final aí nesse vídeo porque vai ser muito legal essas ligações porque eu ainda vou fazer mais 4 sabores tá? pra fazer um choco power eu faço a bolinha menorzinha menor que 12 gramas mais ou menos umas 8 gramas tá? eu já faço de olho mas se você prestar atenção nesse vídeo aqui gente ó vai dar tudo certo prestem bastante atenção que não tem erro tá? só vou comparar aqui o tamanho pessoal eu gosto de comparar que aí eu vejo se tá legal se não tá o tamanho né? olha só que lindo que ele fica pessoal olha só que bonito que tá esse brigadeiro essa receitinha que eu passei pra vocês aqui é espetacular ainda tem mais mais 4 brigadeiros aí que você vai ficar de boca aberta gente de boca aberta mesmo que é muito bacana então agora são esses dois sabores né? que eu estou fazendo aqui que é o choco power e o brigadeiro aí depois eu vou fazer um beijinho e o casadinho com beijinho que eu chamo ali de casadinho dois tá gente que é um dos brigadeiros também mais pedidos nas encomendas o casadinho dois é um dos brigadeiros mais pedidos gente o que eu vou ensinar pra vocês o casadinho dois eu coloco assim casadinho um e casadinho dois né? esse choco power do menorzinho tá? tem um que é menor ainda que esse então eu vou vou fazendo aqui ó e vou colocando aqui tá? colocando aqui na caixinha carrinha linha de quatro olha só gente que bacana rende muito rende bastante essa caixinha tá enorme gente então ele rende muito agora eu vou fazer mais dois sabores agora eu vou fazer o beijinho e o casadinho dois gente aquele que eu falei pessoal o casadinho dois é o seguinte a gente vai fazer uma bolinha de mais ou menos umas sete ou oito gramas de brigadeiro né? aí o que a gente vai fazer eu vou molhar aqui tá bem limpinha aqui tá minha bancadinha aqui e eu vou fazer uma bolinha menorzinha também de sete ou oito gramas mais ou menos de coco tá? aí a gente vai juntar as duas bolinhas você vai fazer um casadinho né? se você viu que ficou muito grande tira um pouquinho aqui tira um pouquinho aqui ó pronto ó diminuiu né gente ó agora eu vou envolver ele como que eu vou envolver esse brigadeiro eu vou pegar a parte que é do beijinho vou passar no coco geralmente eu separo um pouquinho num potinho pequenininho pra não tá sujando tá todo o granulado mas agora que tá aqui já que tá aqui eu vou fazer aqui ó aí eu passo o meu granulado assim ó tá? aí eu venho aqui com a mão e faço isso daqui aí ele se torna no casadinho dois olha gente ó casadinho com coco olha que lindo que ele tá vem? é assim que eu faço o casadinho dois vamos lá vou fazer mais casadinho dois aqui né aí o beijinho gente ó pra mim não tinha que me seguir muito beijinho faço a bolinha de mais ou menos uns 14 gramas né passo no beijinho aí coloco na forminha aí como que eu vou enfeitar o beijinho 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 né gente aí coloco um cravinho aqui ó né então beijinho então ó já tem quatro sabores né gente então vou terminar aqui essas carreirinhas aqui aí vou ensinar os outros dois sabores pra vocês então aqui gente eu tenho o amendoim xerém tá e aqui eu tenho açúcar agora eu vou fazer mais dois sabores agora eu vou fazer o de charge eu chamo ele charge né vou fazer aqui uma bolinha do brinqueteiro bem menor também tá gente ó umas oito gramas mais ou menos depende o tamanho do teu amendoim tá porque esse amendoim tá bem grandinho gente então também não vai dar pra mim fazer ele muito grande não porque vai tomar um espaço enorme né então mais ou menos umas oito dez gramas a gente vai fazer aqui o brigadeiro ó ficou bacana né e o olho de sogra gente pode só fazer mais um aqui o olho de sogra a gente vai fazer assim ó vamos pegar o brigadeiro né mas primeiro gente eu vou fazer assim eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou usar no olho de sogra eu tenho aqui algumas ameixas secas tá ela vem assim ó grandinha assim o que eu vou fazer gente eu vou cortar elas tá como a caixa não é muito grande dá pra nós cortar até em quatro pedaços se a gente quiser dependendo do tamanho da ameixa tá depende do tamanho da ameixinha ou você pode cortar ela maior essa aqui dá pra cortar até em quatro tá gente ó eu abri ela assim ó aí abri ela aqui em dois pedaços né deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês aí o que eu fiz aqui ó cortei uma tirinha tá ó pronto cortei uma quatro tirinhas aqui aqui cortei quatro tirinhas que dá pra fazer uma caixa dá pra fazer uma caixinha com uma ameixa né pra você ver gente eu tô molhando a minha mão aqui ó com água tá tô umedecendo a minha mão com água pra mim bolhar o brigadeiro e eu tenho sempre um paninho junto um paninho limpinho pra mim tá tirando a meleca da mão que as vezes fica melecado de brigadeiro e aí a gente não consegue bolhar né então pra pro olho de sogra eu vou pegar um brigadeiro de mais ou menos umas treze gramas vou colocar aqui ó ficou um pouquinho mais aqui ficou muito pequeno aí ó coloquei a ameixa ali ó dei mais uma bolhadinha né gente eu faço de olho mas vocês podem pesar tá que vai dar certo também mas brigadeiro sempre dão certo quinze gramas tá ó fez ali colocou a ameixinha ali passa no açúcar gente esse açúcar é o açúcar cristal tem o refinado que ele é mais fininho e tem o cristal então esse aqui é o açúcar cristal eu geralmente deixo assim ó tem gente que passa na mão de novo assim pra ele ficar bem né bem lisinho ó fica bonito passar na mão também né e coloca assim ele viradinho com a ameixinha viradinha pra cima tá olha que bonito né muito bonitinho né agora eu vou terminar aqui eu vou colocar dentro na caixinha e já volto mostrando pra vocês olha só que lindo que ficou a caixinha gente pessoal vou finalizar aqui o charge porque eu não mostrei pra vocês como que eu finalizo o charge tá ó eu tenho aqui um doce de leite tá com o bico 32 da Celebrate eu vou finalizar fazendo uma rosetinha aqui ó uma rosetinha não muito grande tá gente ó fiz uma rosetinha aí eu chamo esse daqui de charge tá gente ó ó brigadeiro choco power casadinho 2 que eu chamo de casadinho 2 que é o casadinho com beijinho beijinho charge e o olho de sogra pessoal pra mim poder falar pra vocês quantos quantas caixinhas rendeu e o valor agora eu vou terminar todo aquele creme naquelas caixinhas ali eu pretendo fazer 4 talvez renda 3 ou 4 né vamos ver agora né aí fica até o final pra você saber quanto eu gastei quanto que eu vou lucrar nessas caixinhas gente olha que legal tá prontinho ó adivinha quantas caixinhas que rendeu rendeu 4 caixinhas gente e eu vou vender cada uma delas a 25 reais só essa última aqui ó rendeu não deu pra fazer todos toda essa carreira de casadinho 2 né casadinho com beijinho aí eu fiz mais 2 que foi os últimos brigadeiros né então aqueles aqueles 2 cremes que a gente fez rendeu essas 4 caixinhas aqui agora eu vou falar pra vocês aqui quanto foi que eu gastei quanto que eu vou lucrar gente olha que legal aqui ó rendeu essas 4 caixinhas aqui né de com 24 brigadeiros cada caixinha aí vocês sabem gente que a caixinha cada caixinha tem 18 por 12 né e ela é o brigadeiro ela tem 15 gramas cada brigadeiro tá é o que mais a forminha é a número 5 pessoal eu gastei em torno de 30 reais se eu for contar com luz água gás tudo vamos botar aí uns 35 reais e eu vou cobrar cada caixinha vou cobrar 25 reais cada caixinha gente então aqui tem 4 caixinhas seriam 100 reais né eu vou estar lucrando mais ou menos 65 reais em cima dessas caixinhas tá então assim pra mim vale muito a pena eu lucro bastante com elas porque quando eu vou fazer uma encomenda de cento pessoal uma encomenda assim de cento grande de 300 às vezes 200 sobra creme aí quando sobra o creme eu monto uma, duas e as três e as quatro caixinhas aí daquele valor do cento eu já tiro mais em cima né não fica creme na minha geladeira sobrando eu vendo eu posto nas minhas redes sociais eu posto no instagram no whatsapp eu posto no facebook e eu vendo essas caixinhas tá e clientes que já conhecem também sempre estão pedindo hoje mesmo tem bastante gente pedindo as caixinhas tá então aqui eu fiz gente ó o olho de sogra o esse aqui é o charge tipo charge né eu chamo ele o beijinho o casadinho com beijinho e o chocopower e o brigadeiro né mas ficou bonito né gente ficou lindo não ficou pessoal ficou maravilhoso eu fico elogiando o meu brigadeiro né gente ai eu fico assim admirando e todos iguais né todas as caixinhas eu fiz iguais só essa daqui que foi a dois que foi os últimos brigadeiros tá e dois chocopower a mais ai agora eu vou tampar elas aqui né sempre antes de tampar eu bato a foto bato uma foto delas todas juntinhas bem bonitinho pra gente poder postar na rede social depois eu tampo e eu guardo na geladeira até ela ir pra mão do cliente aí se por um acaso a cliente vai vir buscar por exemplo agora é de tarde são três horas da tarde se ela vai vir buscar às dezoito horas se não tá muito calor eu deixo em cima da mesa eu deixo separadinho já numa sacola em cima da mesa porque quando ela vem buscar eu entrego pra ela mas se por um acaso eu vou botar pra vender e vou e ainda não está vendido eu reservo e guardo na geladeira fechadinha assim tá na parte de baixo da geladeira aí aqui eu tenho o que? tenho meus adesivos aí eu pego gente até ter que mudar esse adesivo aqui que tá escrito torteria da época que a doceria tava aberta na época que eu tinha doceria agora vou ter que dar uma mudada nesse meu adesivo aqui aí eu coloco meu adesivo e vamos lá vamos vender que vai arrebentar tá bom gente olha que legal que lindo que fica né gente ó fica muito bacana é isso então pessoal se você gostou aí da dica gostou da do vídeo eu espero que vocês curtam aí né curtam compartilhem com quem precisa de uma renda extra se inscreve no nosso canal ativa o sininho deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo e qual vídeo que você quer que eu grave pra você tá bom qual brigadeiro dá uma ideia de vídeo pra mim tá bom gente um grande beijo um grande abraço tchau ah e me sigam lá no instagram arroba chocorealdoceria tá que eu vou fazer um sorteio dessas caixinhas lá tá bom beijo tchau 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 tchau